E estamos na frente dessa casa, a casa dos maestros, que está aqui indicada. O que é interessante, na placa que vocês vejam que tem um código QR, ver a informação, você pode anotar, apontar com a câmera e dispara automaticamente a informação desta casa, o que significa e a sua história. Como nós vemos, estamos na pequena cidadezinha. Nós podemos andar até outra árvore que eu quero mostrar para vocês, que é outro ponto de interesse turístico. É uma árvore local, mas para que vocês vejam que se pode dar conteúdo dentro de um pequeno vilarejo. Não tem nada destacável na história da Espanha, por exemplo, mas para a comunidade local, para quem visite, para quem venha almoçar, para quem venha visitar, tem a sua relevância. Nós vamos agora ver o outro edifício que está ao lado, que é o tema do lavadeiro. Tem um lavadeiro aí, existe uma árvore que eu não mostrei antes, mas eu queria ter mostrado para vocês, que é como eles preservam, em um lugar concreto, uma árvore histórica. Aqui também ao lado existe o antigo matadeiro municipal, que é este edifício que tenho aqui à minha esquerda. Então, aqui era onde matavam o gado e aqui é onde faziam uma espécie de açougue antigo. A árvore que eu quero mostrar para vocês, essa árvore que está na fonte, antes que tínhamos visto que era a fonte de São Isidro, existe um homo antigo. O homo é interessante porque se recuperou, existe uma doença que matou quase todos os homos antigos da Península Ibérica, e este, pois, está vivo. E este homo tem um topo da fonte de São Isidro, que existe uma descrição da árvore, da árvore, e, ademais, indica claramente que é uma árvore com mais de 100 anos, que supõe um fato excepcional. Ou seja, é uma árvore com mais de 100 anos, que tem bastante destacável. E o que é interessante, que é isso que eu queria mostrar para vocês, é exatamente isto que aparece aqui. Esta é uma árvore histórica. Então, as árvores históricas se marcam com um marco, e a pessoa que queira ver em um catálogo de árvores históricas, pode acudir e pode ver todas as árvores com as espécies especiais que tenham uma descrição singular, neste caso, concreto, um homo. Pois, esta é a pequena descrição do município de Milhar de Rolmo, e para que vocês vejam que o tema da patrimonialização é tão fácil de fazer como encontrar aqueles elementos históricos, destacáveis ou singulares, que o município tem, como neste caso, concreto, uma árvore.